Estamos ao vivo Bom dia, bom dia Estamos aqui em Brasília Trabalhando de casa agora de manhã Ontem foi até meia noite Eu tenho um pão de queijo aqui Senta aí Bruno Bom dia, a gente está aqui dia 14 A gente está, enfim, tomando café Porque a gente já teve uma reunião 8 da manhã Sobre a medida provisória 1042 Ontem nós tivemos algumas votações importantes Em relação à questão dos super salários E a gente teve uma vitória muito contundente Porque a defensoria pública tinha ficado de fora E estava aumentando a desigualdade entre o Ministério Público Poder Judiciário e Defensoria Pública Eu agradeço muito ao Defensor Público Geral do Rio Que também se chama Rodrigo Pacheco Que me ligou e me alertou disso Mandou a emenda e eu falei com o relator E a gente conseguiu aprovar o texto bem melhor Ontem no plenário Mas hoje, dia 14, é um dia que A gente não tem como não falar do caso da Marielle Dia 14 de março de 2018 A Marielle foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro Vereadora eleita Mulher negra, urima da favela da Maré Enfim E esse caso até hoje não foi resolvido Eu já me pronunciei diversas vezes Diversas vezes Essa semana Porque nós tivemos a troca das promotoras Da Força Tarefa Que estavam desde o início da investigação Portanto conheciam cada pasta do inquérito É um inquérito complexo Um assassinato muito violento Muito covarde, muito planejado Então a gente está ali acompanhando Mas na mesma semana que trocaram o delegado Então assim, depois de três anos Sem resposta de quem é o mandante Prenderam o assassino As promotoras pedem para sair Dizendo que foram atropeladas Por um processo hiperconfuso E muito pouco transparente De uma delação premiada Da viúva do capitão Adriano Miliciano Ligado aí à família Bolsonaro Então assim, o que que está acontecendo? Ninguém veio a público Nem governo do estado Nem polícia civil Por que que trocaram o delegado? O delegado competente Estou falando do delegado Moisés Santana Trocaram a equipe Não estou nem dizendo O delegado que assumiu Todo mundo já me disse Que é um delegado excelente também Não vai nenhum questionamento a isso Mas por que que trocou? Então assim É uma coisa muito grave No Rio A memória da Marielle Ela é muito importante Para a democracia Claro que ela é importante Para mim Importante para a família Importante para a Mônica A viúva Mas é um crime contra a democracia A gente não pode achar Que alguém pode matar o outro Por uma razão política Ninguém pode matar ninguém Mas evidente que A forma de fazer política No país É como a gente define A nossa democracia A Marielle A Marielle era uma vereadora Vereadora negra Eleita Ela não foi morta Por uma bala perdida Por um assalto Por um crime passional Ela foi morta Por uma razão política Assim Que grupo político É capaz de matar Como forma de fazer política Isso não é porque Eu conheço a Marielle Ou porque ela era De esquerda Ou de direito Não interessa A gente tem uma pessoa Assassinada por uma razão política Então a gente não pode perder Essa memória Porque isso custa muito caro Enfim Quero também dizer Que ontem teve um dia Importante Um tema importante Que foi o debate Sobre reforma eleitoral O que acontece Ontem uma comissão Analisou o texto Da possibilidade de mudança Para o distritão E aí eu queria falar Muito rapidamente Sobre isso Porque O sistema eleitoral brasileiro Pode piorar muito A gente tem que estar atentos A isso O O que seria a mudança? Hoje a gente tem Um sistema proporcional Então por exemplo Você vota Num candidato a deputado Ano que vem Nós temos uma eleição Para o presidente da república Então por favor A gente vai votar bem Eleição de 22 É a mais importante Na nossa história Nós temos uma eleição Eleição para o Senado Para um senador Eleição para governador Eleição para deputado federal Para deputado estadual Eleição que a gente tem Ano que vem em 22 Por mais que o Bolsonaro Diga que ameaça a democracia Isso é uma bobagem O Bolsonaro quer que a gente fale Que não existe Vai ter eleição E o Bolsonaro vai perder Mas não é isso que está em pauta agora O que é que Os deputados querem aprovar Mas estão com dificuldade Porque os próprios dirigentes Partidários não querem E eles querem aprovar o distritão O que é isso? Entra quem tem mais voto Então não tem mais chapa Não tem mais proporcionalidade Por que isso é ruim? Vamos lá Você tem uma excessiva personalização Da eleição Então assim Um jogador de futebol Algum artista Que pode ser candidato Ser democrático Mas vão representar o que? Então assim Você hoje Quando você vai votar em alguém Por exemplo Eu sou candidato a deputado Eu fui candidato a deputado Na última eleição Eu tive 350 mil votos Esses votos vão para o partido Que eu concorri Todo mundo que é candidato Pelo partido Os votos são somados E você vê quantos deputados Aquele partido elegeu Por que? Porque o que eu vou representar No congresso O que eu vou defender No congresso São as ideias Que aquele partido defende Isso é importante Isso qualifica a política Então temas como por exemplo Reforma tributária Você não pode votar em mim Sem ter a menor ideia Do que eu vou defender Em um tema que altera a tua vida Por exemplo Reforma tributária Eu defendo Um caráter mais progressivo Da reforma tributária Eu não concordo Que o pobre Pague mais imposto pro rico Eu acho que a gente tem que taxar Que deve ser votado hoje Inclusive A gente tem que taxar Lucros e dividendos O partido que eu pertenço Tem que defender isso Então Eu vou ser eleito Junto com um grupo de pessoas De um partido Que vai defender o programa E eu Se eu não votar Conforme esse programa O partido pode me expulsar Você pode me cobrar Mas você vai saber O que eu defendo Pelo que eu vou dizer pra você Mas pelo partido Que eu vou estar Também acho Que o número de partidos Tem que ser menor A gente pode aperfeiçoar O modelo eleitoral Que a gente tem hoje Agora O que você não pode É dizer o seguinte Eu sou candidato de mim mesmo É isso que o distritão vai fazer Eu sou candidato de mim mesmo Eu faço lá o que eu quiser Aí vira uma profissão Que você não vai ter como me cobrar E no lugar de você ter Alguns partidos Você vai ter 513 partidos Porque cada deputado eleito Vai ser um partido Que ele vai fazer o que ele quiser Então Por que os deputados querem isso? Alguns deputados querem isso Principalmente os Juscentrão Porque eles acreditam Que assim eles se reelegem Com mais facilidade Eles têm mandato Eles têm uma estrutura Então eles podem ter mais votos Do que outros Vai diminuir o grau De renovação da casa Porque eles acham que eles vão ser Reeleitos com mais facilidade Ontem Isso foi votado Ia ser votado Numa comissão Eles iam perder Por dois votos O distritão Ia ser derrotado Não houve essa votação Nós conseguimos jogar Para agosto Para tentar nem votar Porque a gente tem que pegar A lei atual Deixar o assinamento Adorecido E aperfeiçoar essa lei Aumentar o número De mulheres Eleitas Aumentar o número De diversidades Dentro O número de negros Ele é muito pequeno O número de mulheres Você precisa fazer Com que o parlamento Represente mais O povo brasileiro Agora E tenha mais transparência Claro que a gente pode Ter menos partidos Ter mais controle Agora O distritão É um retrocesso Violento Então assim A gente conseguiu Essa vitória ontem Hoje pode ser Que a gente vote A questão do imposto de renda Então vamos ver Mas a gente tem que votar Também a LDO Enfim Marcelo Estão perguntando aqui Sobre voto impresso Já que você falou De estritão Ah, boa Boa, boa Obrigado O voto impresso Vai ter uma reunião Amanhã Quinta-feira O voto impresso Ele Qual é a minha opinião Sobre o voto impresso Eu já dei isso Diversas vezes É um retrocesso Inimaginável Porque a urna eletrônica Para ser muito sincero Eu até toparia Fazer um debate Fazer um debate Não estou dizendo Que eu concordo Mas eu toparia Fazer um debate Sobre a questão Da auditagem A gente pode ter Mais transparência Esse é um debate Que eu toparia fazer Alguns partidos Já fizeram Só muito tempo Mas bem Não é isso que eles querem Entrou uma ligação O que o Bolsonaro Está propondo Ele não quer uma Ele não quer uma Sejamos sinceros O Bolsonaro não quer Uma eleição Mais transparente Vamos lá A urna eletrônica Elegeu Fernando Henrique O Bolsonaro O Bolsonaro nunca reclamou Da urna eletrônica O que que agora Na verdade O que que ele quer Ele quer provocar Uma instabilidade política Ele quer Ele quer Alterar Ele não quer O Bolsonaro nunca Teve compromisso Com a democracia Nunca Ele sempre defendeu A ditadura Sempre defendeu A tortura O Bolsonaro é expulso Do exército Por atacar o governo Kaiser No período da transição Para a democracia Então ele sempre Apresentou algo muito ruim Na democracia brasileira Agora ele acha Que através do questionamento Da urna Ele pode Criar instabilidade política Não vai conseguir Dentro do congresso A gente hoje Já tem uma maioria Bem sólida Que não aceita Esse joguete É irresponsável E chantageista Do presidente Bolsonaro Então vai ter uma comissão Que vai se reunir amanhã Quinta-feira Para votar E eles podem perder Já na comissão Ou seja Não iria nem para o plenário A ideia do voto Do voto impresso Gente Vocês imaginam No Rio de Janeiro De onde eu sou Nas áreas de milícia E áreas de tráfico Onde o poder Do território É o poder do crime Quem governa E hoje é o crime Mas em muitos territórios É o crime armado Você vai votar E com voto impresso Ora A milícia E o tráfico Vão eleger Quem eles quiserem Não sei se é isso Que o Bolsonaro quer Mas enfim Então Não tem cabimento Não tem cabimento A urna é auditável A urna não é ligada Na internet Não há nenhuma denúncia Nenhuma denúncia De fraude Na urna eletrônica Ao longo desses anos Ao contrário do voto Porque Eu tenho 54 anos Eu peguei No início Da minha No meu direito De cidadania Do voto Eu peguei o voto Escrito Eu cheguei a pegar O voto escrito É inacreditável Gente Os votos Sabe colocados na mesa Contado Saia a briga Era uma roubadeira Tinha denúncias Seríssimas A urna eletrônica Trouxe um avanço Trouxe Uma transparência Muito maior Uma qualidade Uma rapidez Uma apuração Muito grande Sem nenhuma denúncia O que o Bolsonaro Quer não é uma eleição Mais tranquilo O que ele quer Não é uma eleição Porque ele sempre quis Ser um ditador Mas o tempo Dessa tragédia Do seu governo Está acabando Nesse momento Tem mais alguma coisa Não É isso gente Então vou acabar De tomar meu café Porque eu fiz um pão de quiche Está esfriando Um bom dia para vocês A gente volta durante o dia Já lá do Congresso Obrigado